E aí gente, tudo bom com vocês? Eu vou falar hoje sobre uma área de conhecimento um pouco nova, apesar de já ter mencionado algumas coisas antes, que é antropologia. Eu queria começar a falar antropológica, sobre os temas antropológicos, a partir de uma coisa muito pessoal, que seria a minha dissertação de mestrado, Indivíduos em Rizoma, que eu defendi em 2001, e está disponível à venda no Clube de Autores, como sempre, se alguém tiver interesse. E eu queria começar daí porque, na verdade, a antropologia para mim é uma ciência social, e uma ciência em geral, das mais agradáveis de se trabalhar pesquisa, por causa, justamente, daquilo que dá a maior característica dela, comparado com outras ciências, no caso sociais, com a sociologia ou com a ciência política, que é a questão da aproximação, do envolvimento do pesquisador, no caso era eu, em relação a essa pesquisa, e os pesquisados, as pessoas pesquisadas, que foi um grupo de pessoas que se encontravam com certa regularidade, mas que se conheceram a partir de um grupo na internet, certo? Então, é muito interessante, assim, hoje talvez não seja um tema tão novo, mas em 2001 era, havia uma iniciação desse tipo de pesquisa de comunidades virtuais, de sociabilidade virtual, de grupos, de redes sociais, então, estava muito começando, e aí eu tive a oportunidade de conhecer, de participar, de adentrar nesse grupo, e fazer minha pesquisa de mestrado, e agora a dissertação está disponível, né? E aí eu queria falar um pouco sobre antropologia, né? Como ciência, usando como exemplo a minha experiência aqui. Então, a antropologia é uma ciência social, né? Uma ciência social teórica, basicamente, muito associada, muito vinculada à sociologia, mas que tem como objeto principal dela, os elementos mais da cultura, os objetos mais relacionados com as relações entre os indivíduos, e como essas relações entre os indivíduos, em um certo contexto social, ganham significado para esses indivíduos, certo? Então, desde o seu nascedor, lá no século XIX, a antropologia tinha essa intenção de uma espécie de interpretação das culturas, especialmente as culturas ditas diferentes, né? Em relação à cultura que estava pensando sobre isso, que era a europeia, né? Então, os pesquisadores dessa época, que seguiam basicamente o chamado evolucionismo social, eles iam para campo para... ou, perdão, eles não iam para campo, é uma grande diferença aí. Eles pesquisavam seus objetos, a partir das informações de outras pessoas, né? Viajantes, exploradores, né? Colonizadores, e tentavam formular teorias sobre as especificidades culturais de cada povo, certo? Então, um pensador da antropologia, pensando sobre os povos, sei lá, na Austrália, na África, na América do Sul, no Amazonas, né? Nos povos indígenas da América do Norte, seja lá que povo diferente for, ele vai sempre partir do ponto de vista de que a sociedade dele, que está pensando, é a sociedade mais evoluída, por isso que é uma linha especialmente chamada evolucionismo. No início do século XX, começou um novo tipo de antropologia, que é mais parecido com o que existe até hoje, que foi o que eu pratiquei, né? Que é a antropologia vinculada ao trabalho de campo, certo? Então, fazer trabalho de campo é como se fosse uma espécie de ritual de passagem do antropólogo, de um momento mais de aprendiz, em que ele aprende as teorias dos outros, para, através do trabalho de campo, ele poder pegar e aprender, na prática, na vivência, como é entender uma cultura diferente da dele, certo? Então, hoje em dia, as teorias antropológicas estão bastante evoluídas. A gente já sabe que toda cultura, toda sociedade é diferente, certo? A ideia de autoridade está presente o tempo todo quando a gente convive com qualquer povo ou com qualquer pessoa, mas no caso, em antropologia a gente está tratando do ponto de vista mais coletivo. E aí, quando eu tive experiência de entrar em contato com essas teorias antropológicas, com o estruturalismo, com o culturalismo, com o funcionalismo, com os neorrelativistas, com as teorias ditas pós-modernas, todos esses conjuntos teóricos que partem de certos princípios teóricos baseados ou na sociologia, ou na filosofia, ou na psicologia também, mas cujo centro ainda é a questão do trabalho de campo, o convívio com uma sociedade, uma sociedade específica, e daí a produção de um conhecimento, de um saber a respeito daquele povo e uma compreensão de si mesmo. Por isso que eu falo, a antropologia das ciências é a mais, digamos assim, mais agradável por causa desse envolvimento do pesquisador com o seu objeto de pesquisa, porque ele está pesquisando, na verdade, a si mesmo, de certo modo, mesmo estando numa sociedade dita diferente da dele, que no meu caso, sim, não era tão diferente, porque eram pessoas da minha cultura, falando a minha língua, de um convívio muito similar ao meu, pessoas de idades aproximadas, e que praticavam uma coisa que eu não praticava, então isso aí só seria um aspecto diferente. Mas tem pesquisadores que vão e pesquisam comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pessoas imigrantes de outras culturas, então isso aí vai gerando uma série de saberes, nesse caso aqui, igual conhecimentos, produzidos, transformados em produtos, lembra que eu falei na aula sobre o livro, em produtos acadêmicos, científicos, sobre uma certa temática, em uma certa sociedade, em uma certa coletividade. Então, no meu convívio com esse grupo, que na época chamava Galera Zais, Zais era um provedor de internet, que hoje é o Terra, e eles se encontravam inicialmente pelo chat, pelo chat desse portal, e aí, à medida que eles iam se envolvendo no chat, dentro da internet, através da internet, eles regularmente tinham encontros no shopping center, no shopping center aqui, era toda quarta e toda sexta. Toda quarta e sexta tinha encontros, e esses encontros eram bastante movimentados, especialmente de sexta-feira, tinha mais gente, e nesses encontros as pessoas que estavam se conectando, estavam se relacionando via internet, passavam a se relacionar também pessoalmente, que eu chamo aqui de face a face. E esses encontros, eles iam evoluindo, e eram retroalimentados pelos próprios chats. Então, a pessoa ia no encontro numa sexta-feira, numa quarta-feira, logo após, lá pra meia-noite, por aí, tinha um chat do grupo, e aí o grupo comentava sobre o que tinha acontecido no encontro, quem se encontrou com quem, quem conheceu quem, quem começou a namorar com quem, quem terminou com quem. As conversas meio que prosseguiam no chat. E assim, todos os dias tinha, né? Todos os dias tinha chat. Tinha um chat sempre ao meio-dia, tinha um chat sempre às seis da tarde, tinha um chat sempre à meia-noite, que tinha muito vínculo entre, assim, o horário do almoço, o trabalho das pessoas ou da escola, o fim do expediente também, no trabalho das pessoas, e meia-noite, depois que as pessoas já terminaram suas atividades em casa e ficavam um pouco no chat. Muitos ficavam a noite inteira, certo? Eu tentava acompanhar o melhor possível, porque muito do trabalho do antropólogo é esse convívio denso, árduo, no dia-a-dia, no cotidiano, do grupo pesquisado. Eles também tinham encontros em outras ocasiões, né? Em festas sazonais, alguns, algumas, alguns encontros na, na praia, no domingo era sempre a mesma barraca de praia. Então, isso que ia criando vínculos, né, entre eles, que aí eu descrevo esses encontros, eu descrevo essa, essa, esses vínculos entre eles, através dos encontros, e aí eu crio, né, dentro disso aí, uma teoria sobre sociabilidade, né? Sociabilidade em rede na internet, resultado de um PC de campo. Então, a sociabilidade aqui, no caso, é como o grupo criava o seu significado, os seus sentidos, né, seus laços emocionais. Então, eu espero que isso tenha atiçado você a pensar sobre antropologia, o que é antropologia, e interessado em dar uma lida aqui no meu livro. Esse livro também você pode encontrar em versão digital na internet, né? Está disponível, está em plataformas também, porque é uma dissertação de mestrado, então tem que constar com, dentro de plataformas acadêmicas, mas o livro é mais agradável, é claro, né? Você pode folhear, né? Você pode ajudar aqui o professor Fabiano aqui do Super Acadêmico em ter suas, suas obras divulgadas também, certo? Então, até o próximo encontro e em outros eu falo mais sobre antropologia. Tchau!